Música Meu nome é Elissa e estou aqui para falar sobre a construção sonora e como é o lugar das pessoas deste baile. Acompanha-se com a gente. O que você acha da construção sonora aqui no seu baile? Péssimo. Muito ruim. A gente não consegue se ter nem em televisão por causa do barulho de carro. Esse barulho incomoda bastante. A gente que trabalha aqui sofre muito com isso. Porque a gente sabe que isso é muito prejudicial. Principalmente no futuro. Isso vai ser muito prejudicial porque é muito barulho. Barulho de carro, buzina. Então isso acaba incomodando bastante. O que você acha da construção sonora aqui no seu bairro? Ela é muita? Aqui até que está tranquilo. Já foi pior. Agora atualmente está tranquilo. O que mais incomoda mesmo é a questão de carro com som no último volume que passa tremendo as portas, tremendo as janelas, tremendo tudo. A construção sonora é muito ruim. Por exemplo, de madrugada, final de semana, é barulho na rua, nego dando cavalinha de pau, então é meio complicado para dormir. Chega afeta a senhora, a senhora sente dor de cabeça, sente dor de cabeça, tontura, barulho de moto, de manhã, principalmente no domingo de manhã, os feirantes, é horrível aqui essa rua. O que você acha que deveria ser pertinente para analisar mais esse tipo de barulho? Então, eu acho complicado, é bem complicado para se resolver, porque a cada dia que passa, o fluxo aumenta, né? Você sabe que a cada dia que passa, pessoas que hoje não têm o seu automóvel, futuramente vai possuir, então a tendência é aumentar mais ainda esse problema, né? Não sei como seria resolvido, é complicada a situação. O que você acha? Transcrição e Legendas Pedro Negri